Bloqueadores de sinal de celular não podem ser vendidos para consumidores comuns, mas não é difícil comprá-los pela internet. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, proíbe a utilização desse tipo de equipamento, mas dá para comprar sem nenhum tipo de controle em várias lojas virtuais. Eles são portáteis, leves e eficientes. Mesmo os modelos mais baratos conseguem interromper o sinal de qualquer celular em um raio de até 20 metros. Para isso, esse aparelho emite sinais de alta intensidade, o que acaba poluindo a frequência de rádio usada pelos smartphones. O Tecmundo fez pesquisas pela web e encontrou modelos de diferentes valores para diferentes ambientes. Bandidos usam esses bloqueadores para roubar carros, porque eles também bloqueiam quase todos os rastreadores de veículos. Segundo a Anatel, esses aparelhos só podem ser usados em presídios, e quem vende ou usa um pode ser preso. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.